tem certeza mas não é pra cima né, o nosso não passa ali Lambari Minas Gerais cidade das águas enquanto não vi água Minas Gerais meninas, elegante Não me lembro de se paut Lambari Olíclinica Aham O que é isso? Tá bom, saiba É porque não passava lá naquele portal Agora ele gravou até dois minutos Agora ele gravou tudo